A pandemia veio provar que Silvio Santos tinha razão. O povo gosta de reprise, não tem problema nenhum passar mil vezes a mesma história. Marina Rui Barbosa é a chave da Globo. Pode colocar ela em tudo quando for horário, que vai resolver. Acho que totalmente demais. Provou aí que é realmente uma novela muito boa, como a gente já achava na época. Rever, é uma novela muito fresca, muito vibrante, de tudo certinho. É fofa também, ao mesmo tempo. Muito, muito legal. Um roteiro muito bom, excelentes atores. Então, é legal ver esse sucesso. É um pouco triste ver o sucesso de Finistampa, porque reforça algumas coisas que a gente não gosta muito. Eu não gosto muito, pelo menos. Sei que o Maurício é um grande agnalder. mas a grande questão aqui é que as reprises vieram para ficar. Acho que a gente vai ter que aguentar agora o trabalho de curadoria da Globo. Exatamente. O centro da questão agora é a curadoria da Globo. Quem está tomando essa decisão? Por que nós não podemos participar? Eu gostaria de votar. Eu me sinto tolido dos meus direitos democráticos quando a Globo escolhe a força do querer sem perguntar para mim. Eu fico muito triste. É sobre isso que eu queria falar. Quer dizer, quais os critérios que parecem ter motivado a escolha de a força do querer? Eu tenho alguns dados aqui que eu acho que ajudam a entender isso. e eu acho que são muito parecidos com os critérios que levaram a Globo a escolher Fina e Estampa, que é absolutamente um sucesso. Tem dado média de audiência de 33, 34 pontos em São Paulo. São números até maiores do que a Amor de Mãe estava dando. Tudo bem, como a gente disse, como a Débora já observou, as pessoas não têm outra coisa para ver. Então está todo mundo em casa, mais gente em casa vendo novela. A audiência sobe. Mas se fosse um negócio ruim, a audiência não ia aumentar. Está tendo números muito bons. E a força do querer é um dos grandes fenômenos da década de 2010. Ela recuperou o horário de uma maneira que, como há muitos anos, não acontecia. Ela superou as oito novelas que vinham antes dela. a novela que veio imediatamente antes, para vocês terem uma ideia, a novela que veio imediatamente antes de A Força do Querer tinha sido A Lei do Amor, que é uma das novelas que foi pior de audiência na história do horário. Teve uma média de 27 pontos. A Força do Querer subiu a média para quase 36, 35,7 pontos. Foi um aumento na média de oito pontos de uma novela para outra. tem uma coisa sem precedentes em novelas. Se, digamos, a novela anterior tivesse dado uma média de 30 e poucos, A Força do Querer eventualmente teria chegado até perto dos 40, porque é muito difícil você sair de um patamar baixo e recuperar tanto, subir tanto a audiência. Uau! Uau!